Fala galera, professor Macumado aqui de volta com mais uma aula para o Guia Completo Android. Se você estiver chegando aqui agora, primeiro contato seu, assista aqui as outras aulas, ok? Vai valer muito a pena, tenho certeza. Bom, nós temos um aplicativo Despesas Pessoais, um aplicativo didático que foi construído aí nas últimas aulas, praticamente 22 aulas, desde o básico, né, até chegar neste aplicativo. Ele está funcionando, ele é um aplicativo bastante didático. Agora, eu quero fazer algumas considerações sobre o que foi feito, a arquitetura que está implementada e como a gente pode melhorar, que será tema para as próximas aulas. É muito importante que você assista, ok? Antes, um recadinho para você, eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos lá. Fala galera, professor Macumado aqui com um convite para você. Aulão ao vivo comigo. Inscreva-se e participe. Veja só o que nós vamos estudar. Bom, o aplicativo foi construído da forma mais simples possível, com o objetivo principal de compartilhar e nivelar conhecimento com vocês, com quem está começando, né? O iniciante mesmo, aquele que nunca programou para aplicativos mobile na plataforma Android. Esse era o foco até agora, ok? E esse guia completo Android, agora nós vamos implementar outros recursos da plataforma Android. Por exemplo, GPS. Por exemplo, banco de dados. Ok? Por exemplo, menus, drawable, né, igualzinho que a gente vê nos aplicativos mais comuns. Ok? Outro exemplo, material design, card view, recicle view, list view e etc. Ok, pessoal? Só que aí a gente tem que começar a entender o que é arquitetura, alguns padrões de projetos. Por isso, é importante que você assista essa aula até o final. Legal? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o nosso código fonte. E o nosso código fonte, deste projeto despesas pessoais versão 1, ele tem apenas uma única classe. Olha só. Uma classe em Java. Aqui. E mais nada. Ok? Só que aqui, embora está funcionando, né, ele está tudo misturado. Como é que você trabalha um projeto maior? Você separa em camadas, programação em camadas, aonde cada camada é responsável por uma atividade. Ok? Legal. Então, aqui nós vamos separar algumas coisas em camadas. Primeiro. A nossa activity. Qual é a função da activity? Não é mostrar a tela para o usuário? Então, vamos criar uma camada chamada view. Nessa camada view, vamos colocar todas as telas. Sempre nos aplicativos, tudo que for tela, tudo que for activity, fragmento, você vai colocar dentro da camada view. Como é que a gente cria uma nova camada? Camada é um termo técnico de programação de arquitetura. Mas aqui, no Android e no Java, é um pacote. Vamos criar um pacote. Você vai clicar aqui, ok? No pacote principal. Botão direito. E aí você vai escrever aqui, olha. Você vai escolher package, né? Pacote. New. Package. E aí você vai escrever view, ok? Pronto. Tá lá. Bacana. Agora que nós temos a nossa view, onde vamos colocar todas as activities dentro desse pacote, vamos fazer mais algumas considerações. Ok. Aqui nós temos alguns atributos, né? Pra cálculos. Esses atributos recebem valores que são digitados pelo usuário. Beleza. Aqui nós temos alguns métodos, né? Método iniciar formulário, imprimir saldo, os métodos dos botões, né? Calcular saldo, etc. Bom, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar aqui o seguinte. O que é exclusivo da view que interage com o usuário e o que é regra de negócio? Tudo que for regra de negócio, nós vamos tirar daqui de dentro. Tirar da main activity. Tirar da classe da activity, ok? Esse é o raciocínio que você tem que ter. Bom, tudo o que for cálculo é regra de negócio. Tudo o que for processamento é regra de negócio. E aí nós vamos criar um pacotinho aqui chamado controller. Botão direito. E aqui nós vamos criar um novo pacote chamado controller. Certo? E dentro da controller eu vou colocar todos os métodos que forem fazer processamento, executar uma regra de negócio. Legal, né? Bacana. Bom, outra coisa, né? Vamos analisar. Concorda que esses dados, detalhe de lançamento, data de lançamento, total da despesa, saldo inicial, valor da despesa, saldo final, isso a gente pode colocar dentro de uma classe. E aí a gente cria objetos para várias despesas, o que vai permitir a gente ter uma lista, por exemplo, por data, de todas as despesas que eu tive naquele mês. Olha que legal. Olha como que um aplicativo simples que a gente construiu começa a tomar uma dimensão mais interessante. Para isso, para transformar tudo isso aqui, né? Tudo que está ligado à despesa, o fato de despesa, nós vamos colocar dentro de um outro pacotinho chamado model. Botão direito. Package. E aí model. Pessoal, com isso aqui, nós acabamos de preparar uma arquitetura muito simples para esse projeto, chamada MVC, Model View Controller. Ok? Muito simples. Agora, nós vamos organizar o nosso projeto, separar tudo, organizar tudo para deixar ele mais top, para que a gente possa crescer e vocês possam aprender mais recursos do Android. Ok? Essa aula fica por aqui. Faça o que eu fiz. Qualquer dúvida, pergunte. Deixe um joinha. Comente o que você achou desta abordagem sobre arquitetura MVC, que eu agradeço bastante. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.